Noite Fria Eu não sei se te espero Ou me arrisco a te buscar Fico olhando as luzes da cidade Namorando a saudade Que ficou em seu lugar Como esperar por tanto tempo Segurando o sentimento Com vontade de chorar Como aceitar esse vazio E dormir sentindo frio Sem você pra me abraçar Eu quero tanto Mergulhar nos seus cabelos Acordar dos pesadelos Me livrar da solidão Eu quero tanto Ver de novo os seus passos Te trazendo pros meus braços Não me tire essa ilusão Não me tire essa ilusão Volta pro meu coração Fico olhando as luzes da cidade Namorando a saudade E ficou em seu lugar Como esperar por tanto tempo Segurando o sentimento Com vontade de chorar Como aceitar esse vazio E dormir sentindo frio E dormir sentindo frio Sem você pra me abraçar Eu quero tanto Mergulhar nos seus cabelos Acordar dos pesadelos Me livrar da solidão Eu quero tanto Ver de novo os seus passos Te trazendo pros meus braços Não me tire essa ilusão Volta pro meu coração Eu quero tanto Mergulhar nos seus cabelos Acordar dos pesadelos Me livrar da solidão Eu quero tanto Ver de novo os seus passos Te trazendo pros meus braços Não me tire essa ilusão Volta pro meu coração 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 Vivalta pro meu coração Volta pro meu coração évite